Poxa que eu ta caça aqui do DJ Ramomim que cê é foda, hein Eu falei foda, não fodei Oi, passa batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que os dentes Exclusivo, não sou insensato, nem sou prepotente Muito menos sou machista por esse Somente o louco que queima do bolo Eu precia fazer você com progresso Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vai com a bonda em pé Vem com a bonda em pé Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vai com a bonda em pé Vem com a bonda em pé Quando eu tô cheio de catarrada na garganta Eu canto assim, ó Oi, toma, 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 toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, 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 toma Vem tarada, vai taratar a minha vara Vem tarada, vem taratar a minha vara Vem tarada, vem taratar a minha vara Vem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, oi, oi Pode escutar caça aqui do DJ Ramomim que cê é foda, hein Eu falei foda, não foi bem Oi, passa, batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um pente Inclusive eu não sou insensato nem sobrepotente Muito menos sou machista por esse Somente o louco que queima do bordo Eu precia fazer você com o progresso Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vai cabondo em pé Vem cabondo em pé Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vai cabondo em pé Vem cabondo em pé Quando eu tô cheio de catarrada na garganta Eu canto assim, ó Oi, toma, 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 toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, 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 toma Vem tarada, vai taratar a minha vara Vem louca de bala Oi toma, toma, toma madeirada A tirada